Galera, olha o tamanho dessa sucuri aqui, ó. Estamos acompanhando ela aqui andando, ó. Deixa eu descer mais um pouco, Antônio. Olha só a bichona. Olha o tamanho da manguaça. Fábio, eu vou filmar essa cobra, eu vou mandar pra ti, amigo. Só pra te ver. Olha, vai descer na água, acho. Ela vai, olha como a bicha se encolhe. Olha lá. Olha só a micharia aí, como ela se encolhe. Ah, ela tá descendo, pô. Tá entrando no buraco, ó. Olha, tá entrando na louca, ó. Que que é isso? Vai sair aqui embaixo. Proximadamente aí, uns nove metros de comprimento. Com certeza. Olha lá, bichona. Ah, meu marido. Olha lá. Olha só essa coisa imensa de cobra aí. Presta bem atenção. Puta minha, que ela vai sair dentro d'água ali. Olha só a bichona. Olha o perigo, é só olhar embaixo, menino, que ela tá dando bote. Olha só. Foi essa esfolada dela, mulher. Nossa, que legal, gente. Isso é a Amazônia. Aqui é na Amazônia, aqui no suculador. Isso. No camaiuzinho. Olha lá a ponta do rabo dela. Essa imensa anaconda aí. Olha lá, ó. Aí, Fábio, eu vou mandar pra você, amigo. Pra você, garoto. Nossa, que legal, gente. Nossa, que legal. E aí, Fábio, eu vou mandar pra você. E aí, Fábio, eu vou mandar pra você.